Pessoal, a Associação Mundial de Natação determinou mudanças na aceitação de transgênero no esporte. Vamos entender o que mudou de fato, porque eu vou falar pra vocês, eu continuo achando essa história toda muito complicada. Essa notícia foi sugerida por Luffy77, AdlerBR e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, qual que é a questão aqui? A gente já falou várias vezes sobre esse tema, é uma questão que eu considero em aberto, eu mesmo não tenho uma posição fechada sobre ela, que é a questão de atletas, mulheres trans competirem junto com mulheres em natação. Qual que é o problema aqui? O problema é que evidentemente a mulher trans, ou seja, aquela que foi homem até um determinado período da vida e daí fez a transição. O fato é que ela foi submetida à testosterona por um período significativo, isso resultou em ossos mais fortes, ossos maiores, músculos mais fortes. Então, mesmo que depois disso ela tenha feito a transição, tenha parado de tomar, tenha tomado inibidor de testosterona para um nível muito baixo e coisa e tal, tenha tomado hormônio feminino, tenha feito toda aquela coisa para não ter mais o efeito da testosterona, isso acaba com o efeito da testosterona dali pra frente, mas o pra trásmente, o que aconteceu já, continua no corpo dela. Ela claramente tem uma vantagem sobre as outras jogadoras, as outras nadadoras na competição. Isso fica muito evidente quando você vê algumas competições de natação em que tem algumas atletas trans ganhando com vários segundos de diferença em relação às competidoras femininas, você vê até o porte da natadora, é realmente um porte maior, ela é maior do que as outras. Enfim, isso me parece injusto, realmente, eu acho que isso é um problema. De fato, a testosterona tem essa capacidade. Tem gente que diz que meramente você ter a testosterona maior durante o útero, na época que você está no útero, já muda o seu corpo de forma irreversível. Então, mesmo que você faça transição depois, que você tome hormônios depois, você ainda vai ter características masculinas o resto da vida, então é uma coisa que realmente pode ser complicado. Por outro lado, as mulheres, nesse caso, elas têm uma desvantagem, porque o hormônio feminino, de fato, gera o corpo com muito menos força física, com muito menos capacidade nesse sentido. Fica desigual a competição. Por outro lado, eu entendo que o fato da transmulher ter feito a transição não pode proibir ela de fazer, de praticar esporte. Tem que ter uma forma dela praticar esporte, ela ter uma maneira, só porque ela não tem culpa da sexualidade dela ser desse jeito, é injusto virar pra ela e falar, não, você não pode competir, ponto final. E aí, como é que vai resolver esse tipo de coisa? É uma situação que eu realmente não me atrevo a dar uma solução, mas é algo que deixou muita gente incomodado. E o que aconteceu aqui foi justamente isso. A Federação de Natação Mundial chegou a um consenso, aprovou uma votação que diz o seguinte, que para uma transmulher competir com mulheres, ela precisa ter feito a conversão antes dos 12 anos ou do nível 5 na escala, estágio 2 de Tanner, que é uma escala de maturação sexual e coisa e tal. Eu confesso que eu não conheço muito isso daí, mas eu já aponto aqui qual que é o problema que isso está querendo dizer. Porque olha só o que pode acontecer de ruim com essa determinação da entidade de natação. Existe hoje uma outra disputa, um outro questionamento que eu também não vou me atrever a dizer o que é certo e o que é errado. É um questionamento que realmente é preocupante, que é a questão de aplicar retardadores de puberdade para crianças, para evitar a puberdade em crianças, para elas poderem fazer a transição sexual. Então o que acontece hoje em dia? Hoje em dia tem muitos jovens de 12, 13 anos que por algum motivo julgam, que pensam que talvez queiram fazer a transição para outro sexo. E daí uma opção que é dada a essas crianças é tomar um inibidor de puberdade, que é um medicamento que vai atrasar a puberdade. Ela não vai ter a puberdade normal, não vai ter o desenvolvimento seja para um sexo, seja para o outro. Você sabe, é mais ou menos ali 11, 12 anos que começa em todos nós, os homens começam a crescer mais músculo, pelo para tudo quanto é lado e não sei o que lá, e as meninas começam a ter os seios e coisa e tal. É um processo natural que todo mundo passa nessa idade. O que essas crianças tomam? Um remédio que vai impedir que isso ocorra. E isso daria mais tempo para essa criança amadurecer e amanhã tomar ou não a decisão de ir para a maturidade normal ou fazer uma transição de sexo. Qual que é o problema desses inibidores de puberdade, desses bloqueadores de puberdade? O problema é, segundo os médicos ou segundo as pessoas que defendem isso, eles não afetam em nada. Você pode atrasar a puberdade e decidir mais adiante. Por outro lado, o pessoal que é contra isso diz que sim, que afeta, que não é a mesma coisa. E depois desse processo todo, depois que você atrasou a puberdade, sei lá, 3, 4, 5 anos, vamos supor, você decidiu, não é pensando bem, eu sou homem mesmo, e aí você vai ter a sua puberdade normal, não, não vai ser a mesma coisa. Porque a verdade é que esse bloqueador bloqueia algumas coisas na sua puberdade, mas tem outras coisas que ele não consegue bloquear, então o que vai acontecer é que vai te deformar tudo. Isso é o que dizem as pessoas que são contra esse tipo de coisa. e você vai acabar sendo impedido de seguir o ritmo normal da sua vida. Tem um outro aspecto nisso aí que eu fico pensando, como é que a pessoa sabe se ela é gay, se é homem ou mulher, aos 11 anos de idade? Porque a verdade é a seguinte, isso não é uma questão de atração sexual, e criança não sente atração sexual. Depois de mais velho, quando você passar pela puberdade, pode ser, eu entendo que você vai ter o interesse sexual por um lado e não pelo outro, mas até 11 anos de idade, eu com 11 anos de idade só gostava de jogar futebol e brincar com o pessoal, despreocupação assim, eu nem passava pela minha cabeça esse tipo de coisa, mas enfim, essa é a outra discussão. E aí repara qual é o problema, porque o pessoal agora que quer a favor do atraso da puberdade, ganhou um argumento, ah, se você quiser participar de competição de natação, você tem que ter usado o bloqueador para atrasar o seu desenvolvimento na escala estágio de Tânia, que, né, entendeu o problema, né? Então, ou seja, você criou um argumento que pode prejudicar de outro lado. Enfim, essa foi a decisão da FINA, a FINA é uma entidade privada mundial, então eu acho que eles têm o direito de decidir o critério que eles acharem melhor para a definição lá no esporte. Acho que faltou, eles falaram que talvez vão criar uma categoria aberta para nadadores que não se enquadrem nisso daí, mas na verdade, pelo que eu entendi de definição de esporte, a categoria masculina já é categoria aberta, né? Em tese, uma mulher, se ela quiser, ela pode competir entre os homens, a questão é que, lógico, seria injusto, ela não conseguiria ir longe porque justamente ela tem uma dificuldade. O certo seria fazer realmente uma categoria transgênero, né? Que daí você teria pessoas que fizeram a transição, então são pessoas que passaram pelo mesmo processo, que a pessoa fica mais fraca também, né? É o que eu falei, o fato de ela não ter mais a testosterona já dá um golpe ali, a pessoa não vai ter mais a mesma força física, né? Mas, enfim, é mais um caso, como eu falei pra vocês, que eu não tenho uma resposta sobre isso. Fico feliz que a federação tenha chegado numa solução disso daí, imagino que eles devem ter passado por uma série de estudos e coisa e tal. Também a federação de ciclismo também fez algo, mas não foi nem perto disso, apenas aumentou de um ano pra dois anos o tempo de transição que a pessoa tem que ter para aceitar na competição trans. Então, no ciclismo, eles também fizeram um aperto, digamos assim, no critério. Até aqui, bastava você ter feito a transição a um ano, a 12 meses, comprovar que você tinha menos de 5 nanomol por litro de testosterona no sangue e que você já poderia competir entre as mulheres. eles passaram a exigir 2 anos e 2,5 só nanomol por litro de testosterona pra permitir esse tipo de coisa. Então, é bem mais leve porque, em tese, mesmo que a pessoa tenha começado a transição, é só ela esperar o período de transição completo de 24 meses e vai poder competir também. E aí, a gente vai ter o mesmo problema, porque, como eu falei pra vocês, o tamanho dos ossos, a força dos ossos, a força do músculo, esse tipo de coisa, isso não volta atrás. Você tem, depois que você passou um período com testosterona na sua vida, aquilo desenvolveu e não vai voltar atrás, ou vai levar muito tempo pra voltar atrás. Então, realmente, é alguma coisa que não dá muito pra entender se não vai ficar da mesma forma injusto no caso do ciclismo. Essa aqui é a foto da nadadora, a Lia Thomas, que estava ganhando todos os esportes lá na... todas as competições lá nos Estados Unidos. Mas e você? O que você acha? Você achou justo esse posicionamento da natação agora, de só pessoas que fizeram a transição antes dos 12 anos que podem competir pelas mulheres? E as pessoas que fizeram a transição e que forem atletas não vão poder competir de jeito nenhum? como é que vai ficar isso, né? É realmente uma coisa que vamos ver pra onde é que vai caminhar esse tipo de coisa. Deixe seu comentário aí embaixo, explica pra gente o que você acha disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.